Olá, eu sou Renata Faez e esse é o Confeitando com Carinho. A receita de hoje é bombocado, um bombocado super tradicional, feito com mandioca. Antes de começar a receita, eu quero avisar vocês que a lista de ingredientes está aqui na descrição do vídeo. Fica abaixo do vídeo, ok? Vamos lá então aprender? Na tigela eu vou colocar a mandioca, aqui eu tenho a mandioca crua e ralada. Na verdade eu processei, usei o processador. Quem quiser usar o ralo, é o ralo grosso, aí fica à vontade. O açúcar. O coco ralado. Esse é o seco. O queijo ralado. O fermento. E vou dar uma misturadinha nesses secos primeiro. Aqui eu já misturei, vou colocar então a manteiga. Os ovos. E o leite. E misturar novamente. Aqui já está a massa, ó, bem misturada. Está bem homogênea. Uma ideia que eu quero dar para vocês é onde assar. Existem essas formas próprias para bombocado. Tá? Então você pode untar e enfarinhar. E colocar a massa diretamente aqui e assar. Essa é a maneira como era feita antigamente. Tá? Agora já tem essas forminhas de papel forneável para cupcake. Então você que tem a forminha para bombocado, pode colocar aqui para apoiar e assar. Mas quem trabalha com essas forminhas para cupcake, tem também a assadeira própria para cupcake. Então nada impede de fazer diretamente. Ou então comprar essas forminhas menores e colocar, que fala, para mini cupcake e colocar em forminhas para empada. Se você tem forminha para empada e não tem de repente essa própria para bombocado. Eu vou assar as minhas em mini cupcake. Vou mostrar aqui para vocês. Só que assim, se você tem essas daqui que é solta, vai ter que assar em cima de uma assadeira, tá? Para levar no forno e não cair na grade. Ó, então você vai colocar em uma assadeira para levar no forno. Eu vou assar as minhas nessa daqui, ó. Que é própria para mini cupcake. Tá? É o que eu falei. De repente, se você tem essa de mini cupcake e não tem essa assadeira aqui, coloca dentro das forminhas para empada. E também tem que apoiar em uma assadeira para assar. Tem uma conchinha aqui, ó. E com o auxílio dessa conchinha, eu vou colocar na minha forminha. Aqui eu já completei todas as forminhas. Pode estar colocando até em cima, até a boca das forminhas. E agora eu vou levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus. Tá aqui, então, os bombocados assados. Levou 40 minutos no forno desse tamanho. Tá? Ele é mini. Então, tá aqui, ó. Deixa eu tirar um para vocês verem. Bem molhadinho, bem suculento, ó. Vou abrir um, então, para vocês verem, ó. Como que ele fica bem úmido, ó. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês gostem, façam. E você que gostou do vídeo, dá um curtir para ajudar o canal. E você que ainda não se inscreveu, não deixa de se inscrever para receber as novidades. Obrigada e até a próxima. Música 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 Obrigado.